Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Antes de a gente começar o nosso vídeo, já se inscreve, deixe seu joinha, comenta aqui embaixo se é sua sugestão, acione o sininho também, pra eu continuar fazendo vídeos e a gente continuar tendo uma ótima interação por aqui também. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a gente gosta muito, que é o que? Música. E o que? Cantar, voz. Isso mesmo. E na verdade eu queria dar uma sugestão de alguns exercícios pra vocês, que eu faço, que eu aprendi aí ao longo da minha vida, da minha jornada, e que me ajudam muito quando eu quero cantar certos tipos de notas, atingir certas regiões, enfim, vocês vão entender conforme eu for falando. Esses exercícios também servem pra quando você estiver fazendo o seu processo de aquecimento vocal, você pode fazer que vai dar muito certo. Lembrando, eu não sou professora de canto, não sou fonodióloga, não sou preparadora vocal, então, pra maiores informações, pra você se aprofundar ainda mais nos assuntos e antes de qualquer coisa, pra você cuidar bem da sua voz, procure um professor de canto, um preparador vocal, um fonodiólogo, enfim, que vai cuidar especificamente da sua voz, porque a voz de cada pessoa é diferente, né? Vai soar diferente, vai usar diferente, mas esses exercícios são meio básicos, então por isso que eu tô aqui falando pra vocês sobre eles. Pra gente usar melhor a nossa voz de cabeça. E o que seria a voz de cabeça? Existe a voz de peito e a voz de cabeça, a voz de peito é essa aqui que a gente fala, assim, tudo mais. Tanto é que se você cantar com essa voz nesse registro, você vai sentir vibrando bem aqui, ó. Tipo, eeeh, 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 você sente vibrando aqui. Qualquer coisa, eu só tô dando um exemplo. Aqui. E a voz de cabeça, geralmente, são para notas mais altas, mais agudas. E é para não haver a quebra da voz quando você passa de uma nota que está aqui para uma nota que está lá, sabe? Bem alta. E quando você usa essa voz de cabeça, você sente vibrar aqui atrás, aqui atrás da sua cabeça, tipo... Alguma coisa assim, tá? Só estou dando um exemplo. Mas eu uso bastante isso, porque eu adoro uma nota aguda, adoro uma coisa assim, ousada. Entendeu? Então é muito importante. Mas lembrando que antes disso tudo, você tem que saber usar seu apoio do diafragma e treinar isso para você ficar mais resistente, para você criar mais fôlego, por exemplo, para você conseguir completar as frases na música e não parar no meio da palavra para respirar, sabe? Para você ter mais força na hora de cantar e você não usar a garganta, zoar sua garganta. Então são várias coisas que você precisa treinar, estudar, né? Para você desenvolver a sua voz de cabeça, descobrir como usá-la e tudo mais. Mas esses exercícios agora, vamos aos exercícios, estou falando um pouquinho demais. O primeiro exercício que eu vou passar para vocês é assim, você vai encher a sua boca de ar. Bastante, eu vou falar porque depois eu não vou conseguir falar enquanto estou fazendo. Você vai encher a sua boca de ar e você vai fazer assim, ó. Como se você estivesse tentando soprar, mas sem deixar esse sopro sair. Entendeu? Vamos de novo. É estranho, é estranho, porém eficiente. Então, vamos de novo. Você pode fazer isso também com a melodia da música que você for cantar. Tipo, sei lá, você vai cantar uma música, então você vai fazer a melodia da música. Tipo... Não printem esse vídeo, pelo amor de Deus. Olha, você pode fazer isso com aquela... Subindo escalinha, sabe? Tipo... Depois... Você vai fazer até onde você conseguir. Tá bom? O outro exercício é parecido, só que você vai fazer isso com o... Sabe? Junto. Você vai fazer... Entendeu? Lembrando de usar o apoio para a gente conseguir fazer o exercício com a sua potência. Pensa em jogar a voz na cabeça, entendeu? Pensa que ajuda. Isso. Você vai fazer até onde você conseguir. Enche bem mesmo a boca de ar, assim. Vai testando. Talvez de primeira não consiga, mas vai tentando que você vai conseguir. Vai dar certo. O outro exercício não é exatamente focado nisso, mas eu gosto de fazer. Eu sempre faço antes de cantar. O exercício, assim, muito bom que é. E vai subindo. O outro exercício, assim, muito bom. Obrigada. O outro exercício, assim, muito bom. Você vai fazendo até onde você conseguir fazer. Por isso que eu falo que a voz de cabeça é importante, porque quando chega nessas mais agudinhas, já não é mais a voz de peito, porque ela não sustenta. Então, a gente usa a voz de cabeça, que é pra sustentar esse, sabe, bem agudinho. Uma última dica, acontece muitas vezes a gente sair cantando e aí a palavra ou a sílaba, enfim, sai anasalada. E às vezes a gente nem percebe, mas depois você vai ouvindo, você vê, ih, cansaiu pelo nariz. Tem um truque, assim, uma coisa muito simples que você pode fazer pra você descobrir se você tá cantando anasalado ou não, que é cantar um trechinho de uma música, porém tampando o nariz. Você vai saber se você tá cantando anasalado ou não. Então, vamos fazer o teste. Vamos lá. Um exemplo. Se eu te tocar, apenas te tocar, se eu te tocar, tudo vai mudar. Esse foi o jeito sem estar anasalado. Agora, se eu estivesse cantando anasalado, seria assim. Se eu te tocar, apenas te tocar, se eu te tocar, tudo vai mudar. Consegue ouvir a diferença? Tudo que deveria estar saindo só aqui, dividiu entre boca e nariz. Não fica muito legal, né? As sílabas não saem exatamente como deveriam e você não usa o seu potencial total. Faz o teste e me diz aqui embaixo se você conseguiu cantar sem sair sílabas e notas pelo nariz. Ou se você já tá fera, tá craque e você não canta pelo nariz. Me fala também se você gostou desses exercícios. Faça eles antes de você cantar. Não esquecendo, se você tiver um inalador e fizer todos esses exercícios, é ainda melhor. Porque você vai hidratando e aquecendo ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Obrigada por assistirem o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Acionar o sininho. Deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo. Tchau. Canta muito aí, hein? Uhul. 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 Uhul.